Jornal Agora é sério, corre com nós ou corre de nós. Estamos aqui no postinho do Distrito dos Barnabés, Juquitiba contra a febre amarela. Estamos aqui com as enfermeiras responsáveis, a Miriam e a Tatiane. Meninos, a respeito da campanha da vacinação, como que está aqui o Distrito dos Barnabés? Então, a gente está fazendo a maior abrangência que a gente pode. A população está vindo em peso, está vindo bastante. Está vindo bastante pessoas também de fora para ser vacinada aqui. Até agora, a partir da manhã, nós fizemos em média 180 doses de vacina. Já foi 180 doses? 180 doses feitas. E vocês têm vacina suficiente para vacinar? Tem, até o momento nós temos. Até a quantidade de pessoas que estão vindo aqui, nós temos ainda a quantidade certa. Mas o que vocês perceberam é que tem muita gente de fora mesmo? Também tem bastante gente de fora. Está vindo bastante gente de Itabuão, de outras regiões que a fila também está muito grande. A gente entende também que a população está bem preocupada com a febre amarela. Então, eles estão procurando sempre aonde tem menos pessoas para estar fazendo a vacinação. Mas aqui também a quantidade está bem grande. Mas, enfermeira, está ocorrendo tudo sob controle. Graças a Deus, está tudo tranquilo. Estamos perguntando sempre sobre as patologias que os moradores têm. Para ficar bem certinho, para ter tanta segurança para a gente quanto para o paciente. Tranquilo. Muito obrigado pelas informações e um bom dia. Obrigado.